para a área, olha o Tita de cabeça procurando o canto GOOOOOOOL Prêmio Tita Tomou agora bastante distância, vai bater com o lado de fora No pé forte, o goleiro soltou Veio na cabeçada, o Silva voltou para a área GOOOOOOOL Tonho A bola ajudada por Tita foi muito violenta, o goleiro soltou Renato recebeu de Paulo Roberto, cruzou para a área Chegou um pouco atrasado, Tonho a defesa foi boa, gol GOOOOOOOL Tita Para o Grêmio E aí E aí E aí E aí